A Record TV está completando 70 anos e hoje vamos te contar a história aí do funcionário mais antigo do emissor aqui em Brasília. Cara, tá bem aqui, inclusive sempre pertinho de mim, é o seu Memé, cara. Ele é nosso câmera aqui. Gente, são 40 anos de trabalho. Maíra Guedes vai mostrando pra gente agora a rotina dele. Memézinho, cadê você? Coloca na tela. Enquanto uns dormem, outros já estão no batente. Basta ir à estação do BRT de Santa Maria antes das 5 da manhã, ainda no escuro, pra ter certeza disso. E no meio desse monte de gente está uma pessoa especial. Este senhor de camisa verde, Esmeraldo Mendes de França. Pra quem o conhece bem, seu Memé, 71 anos. Quem é ele? É o que você vai descobrir a partir de agora. O dia dele começa com uma viagem de pouco mais de meia hora dentro de um ônibus. Ele sai de Santa Maria e desembarca na Record TV Brasília, na Asa Sul, há mais de 40 anos. E nós acompanhamos um pouco da rotina do seu Memé. São 5 horas e 47 minutinhos. Está dentro do horário? Está dentro do horário. Vamos lá agora? No Mauro. Tomar um cafezinho? No Mauro tem aquele cafezinho de praxe. Então, porque eu chego adiantado, né? Porque eu entro às 6 e meia. Então, eu tomo o cafezinho no Mauro. Aí, quando está faltando 15 ou 18 minutos, é que eu acabo de chegar na emissora, né? Então, a gente vai tomar um cafezinho com o seu Memé hoje. Vamos lá? Vocês já sabem o que o seu Memé quer? Quer? Aham, quer o pão integral com queijo Minas. E quando ele pede algo que foge disso aí, vocês deixam ou não deixam ele comer? Não. Ontem ele queria comer uma coxinha, eu não deixei. Não deixou? Não. Uma coxinha, ela não deixa, não. Não sou o Memé, pede outra coisa, senão eu vou falar pra Jaqueline, vou falar pra Neila e a rapaziada toda que vem, né? Já fofoca, já conta tudo, tem que manter aqui a saúde em dia. É, a saúde dele. Terminamos o nosso cafezinho, agora a gente vai voltar. Na verdade, vamos entrar na Record, porque seu Memé daqui a pouquinho tem o estúdio, o DF no A Comece, ele precisa estar lá pronto, né? Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho aqui, né, seu Memé? A gente já tá comemorando os 70 anos da Record e o seu Memé aqui em Brasília é o funcionário mais antigo, né, seu Memé? Quando a gente fala mais antigo, não quer dizer que é muita experiência aí nas costas, né? É, exatamente. As pessoas até perguntam, é, Record Brasília, ué, Memé, você tá com 42 anos de Record e a Record Brasília tem 36. Me conta direito como é que é isso. Eu falo, não, então vamos recorrer aos universitários, que nem eu tô entendendo como é que é esse cálculo. Aí, o que aconteceu foi o seguinte, lá em Minas Gerais, quando a gente compra uma fazenda, que compra de porteira fechada, compra com tudo que tá dentro. Foi o que aconteceu. A Record comprou a capital e eu já existia, né? E era da capital? Era da capital. E o senhor começou aqui já como câmera? Foi, exatamente, como câmera. Trabalhou, chegou a trabalhar na externa, na rua? Trabalhei também na externa, na antiga, na capital, depois, antes da capital, era TV universitária, né? Depois capital e veio, né? E o senhor tá aqui, então, desde o início mesmo, já viu muita gente passando. Aquele shopping, ele não funcionava, só funcionava aquelas duas torres. A Record funcionava no 15º andar. Ou seja, foram vários endereços, então? Foi, a gente viu construir esse prédio aqui. Quando saiu lá do 15º andar, desse prédio aqui, a gente veio já pra sede aqui. Mas antes disso, ainda funcionou na torre de TV, não é isso? Torre de TV. O senhor trabalhou, então, na torre de TV, no shopping que fica aqui na W3 e depois que veio pra esse prédio. Depois que veio pra cá. Aí, por causa da sua estatura mediana, o senhor veio pro estúdio? Vim pro estúdio. Falei, é mais tranquilo, vou ficar aqui no ar-condicionado, não vou enfrentar pedra paulada, né? Porque você sabe que a gente enfrenta quem é da externa. Na rua é complicado. É pauleira, né? É pauleira. Olha só, isso aqui, cadê? Tem um numerozinho? Tem, olha aqui. Essa aqui é a numeração, geralmente ela acompanha aqui o tempo de serviço do seu memé 16. Pra ter uma... Nossa, de mim não tem ninguém. Não tem. Esse aqui é o número... Os outros não tinham saído. Mais antigo. Mais antigo. É, tem moral pra entrar aqui, olha só. Ah, seu memé. Esses caras no dia desses fizeram a montagem, disse que eu tava no escalão aqui, né? Botou eu do lado, porta nova, né? Aí quando eu entrava, que eu vi no celular, me mostraram que eu passei aqui, só tá o porta, eu falei, cadê eu que tava de lado aqui? Faltou a imagem do seu memé aqui. Como sempre, eu dou um bom dia pra todo mundo. Olha aqui a Pamela, olha a Neila. A Neila é o amor de pessoa e a Pamela também. Você que tem esse tanto de tempo de recorde além de você, ninguém mais. Isso é patrimônio nosso. Vocês são meus irmãos, né? Considero todos meus irmãos. Agora sim, a gente vai pro local de trabalho aqui do seu memé, que é o estúdio. Mandinha, ela chega, era a primeira, a segunda, chega aqui, né? Tá tudo pronto aqui já, seu memé? Sim. Quando o senhor chega aqui, esse aqui é o estúdio que o seu memé trabalha agora pela manhã, que é o estúdio do DF Noir, ainda tá com a logo do DF Record, porque teve jornal ontem à noite, a gente tá chegando muito cedo aqui, né, seu memé? Mas quando o senhor chega, como é que é a rotina de trabalho aqui do senhor? Eu chego a mandinha, já ligou o ar-condicionado, que essa menina não precisa falar nada, que ela é... é uma eficiência total. Vou lá pegar a minha câmara, que é a número um, que ela tá lá no... Do outro lado lá. Do outro lado. Vamos lá, então. Vou lá buscar. Hoje eu estou sentindo celebridade. Seu memé, eu queria então... Teve algum momento aqui dentro da Record, no jornalismo, de conhecer alguém ou alguma reportagem, algo que o senhor fez que marcou o senhor? Tem. Tem. Quando eu completei 31 anos de empresa, eles me chamaram na frente do balanço geral de surpresa e eu não tava esperando, né? Aí quando um amigo meu, inclusive o Abel, falou, eles vão te chamar, você vem entrar no ar. E eu tava com a blusa rasgada. Aí ele falou, tira essa blusa que eles vão te chamar. Aí eu danei a chorar, né? Eu não sei se é porque meu pai na época tinha falecido também. Aí juntou uma coisa com a outra, né? E eu sem saber o que que ia falar, né? Aí eu fui e acho que eu saí bem. Memézinho, Memézinho tá aqui nessa câmera, gente. Ele é nosso câmera. Vem pra cá. Agora você vai vir é pra frente da câmera, Memé. Você vai vir é pra frente da câmera. Fica aqui do meu lado. Fica aqui, Gui. Porque eu preciso, cara, te dar os parabéns em público aqui. Gente, esse é o Esmeraldo. Esmeraldo é o nosso Memé. Memé, fala pro povo nessa câmera aqui. E quantos anos de Record, Memé? Gente, esse dia de hoje é muito importante pra mim porque foi exatamente 1º de agosto de 1981 que eu entrei na Record. Então hoje completa 38 anos de Record. Então isso pra mim é muito gratificante e trabalhar com essas pessoas maravilhosas e numa empresa que reconhece o seu funcionário. É uma emoção muito grande de eu ter escolhido o caminho certo. Porque eu vim lá do interior de Minas Gerais, né? A gente tem umas terras que a gente tem lá. Eu trabalhava na roça. Eu falei, não, ocupo a cidade pra procurar uma maneira melhor, né? Aí eu vim, seria o Exército Brasileiro. Do Exército eu fiquei por aqui mesmo e escolhi aqui a TV, que era a TV Capital na época, né? Foi daqui que o senhor criou dois filhos, né? Foi, criei dois filhos. E tem a menina que fez o curso superior, tudo daqui, né? Comprei, só tem alguma... Alguns alqueires, hectarezinha de terra, foi daqui, né? Se eu tenho a minha residência, tudo foi, né? Consegui daqui. Tem mais de 20 anos que a gente trabalha junto. Muito engraçado, né? É emotivo, às vezes chora à toa, entendeu? Eu cujo o seu memel como se fosse um pai. Como se fosse um pai. E ele é o meu bebezinho, sabe? É do dia a dia. Ele é muito concentrado, compenetrado, ele é um profissional dedicado. Ele senta ali no começo do jornal, segura na câmera, ele não solta até acabar. Fica todo mundo enchendo o saco dele, mas ele não desconcentra. E ele é maravilhoso, ele é nosso xodó, né? É uma honra poder trabalhar com um profissional que há tantos anos está na televisão. Eu amo de paixão. Nossa, paizão, muito querido. E a gente ama muito esse velho. Não é só homenagem aqui, todo mundo também quer te presentear. Trouxemos um presentinho para o senhor. Tem várias cartinhas aqui. Todo mundo fez questão de dar um recadinho para o senhor aqui, seu memel. E para agradecer por tudo. Eu quero agradecer a todos pelo carinho que tem com a minha pessoa. e desculpa, desculpa, mas eu agradeço a todos. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Cara, o Memezinho, ele é mesmo um patrimônio aqui da Record. É um cara super bom astral. Ele está todo dia com a gente, ele começa muito cedo no programa da Neila, fica aqui comigo nessa câmera até uma hora e depois entra o Robertinho, que é outro velho que tem aqui. Bota os velhos tudo nessa câmera aqui. Aí entra depois desse velho, do Esmeraldo, entra o outro velho, o Roberto. E aí esse velhinho, ele está sempre rindo, está sempre de bom humor, está sempre zoando todo mundo, está sempre zoando todo mundo. Boa parte da televisão deve não saber, mas a gente que passa muito tempo aqui com ele no estúdio, esse velho está passando um perrengue danado na família dele, danado. Mas eu duvido que dentro desse estúdio ou dentro dessa televisão inteira, alguém viu ele algum dia reclamar. Se alguém viu ele aqui ontem sem um sorriso no rosto, se alguém viu ele hoje sem um sorriso no rosto, ele está com a esposa dele acamada dentro de casa. E aí, reclamar ele não reclamou para mim, hora nenhuma. Reclamar ele não reclamou para a gente aqui, hora nenhuma. Por sinal, é um cara que eu acho que tem um coração maior do mundo. Bem-mezinho, parabéns para você, cara. 1981 foi assinada a primeira vez a carteira dele. Eu estava com um ano de idade, cara. Estava com um ano de idade. Então já tinha nascido, Créditos? Já tinha nascido já em 81? Créditos aqui é o nosso Câmera 2. Aquele outro velho, esse aqui tem quantos anos de... Quantos você tem de record? 33 anos de record. Aqui a galera é desse jeito, viu? Vambora. Quando eu tiver 33, eu vou ter que estar com 70 para sair daqui. Tamo junto, viu, record? Estou aí à disposição. Tchau. Tchau.